Agora, Insegurança, vamos falar a verdade, né, cara? Que hit, né, velho? Insegurança virou uma das canções, assim, que fez parte, acho que, hoje, da vida dos brasileiros também. Não, mas é uma canção do nosso amigo Valtinho que chegou pra gente, que eu falo pra ele, assim, que foi toda vez que eu falo. Quem é essa música? Eu falei, mano, é do Valtinho, Jota e Deus. É só ele e Deus. Naquele momento Deus falou, vai, faz essa música, moleque. E é uma canção que hoje, como a gente disse, né, tem um grau muito forte no nosso show. Todo mundo se identifica com ela. Porque na época, né, ela ficou entre assim, nas rádios e ficava, é, nas mais pedidas, ficou um tempo em toda a programação da rádio. Então, aí os amigos locutores também chegavam e falavam, gente, na moral, é legal, mas se chato tá pra caramba, tá todo, toda hora, tem que tocar em segurança. Chegou nesse momento e pra gente foi uma felicidade, né? É o melhor teu momento, né? É lógico, então, sabe, então, os amigos, né, os próprios amigos locutores e, 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 em geral. Então, a gente falava mesmo, papagaio cantou, cachorro, as crianças, então foi muito legal. Então, em segurança, ficou a, a música do Pixote, né? Então, como eu falei, a gente chega no show, às vezes as pessoas já, nem a primeira música, hoje tem o... O celularzinho ali. insegurança, eu falei, calma, filha, nem cheguei, hein? Dá pra tomar um negócio antes? Agora, uma dúvida que pintou aqui enquanto a gente tava falando sobre insegurança, é... O êxito na música, o sucesso na música que vocês alcançaram, é... Traz... É... Novas possibilidades, a fama e tal. Quem tá perto ali e que conhecia antes fica um pouco inseguro, assim, do tipo, caramba, será que eu vou perder? Será que eu não vou? Amigos, relacionamentos, tal? Acontece essa insegurança mesmo? Do tipo... Ah, mas eu acho que... Ou não rola isso? É... É difícil a gente falar, né? É... Sobre isso, porque nós somos... Vocês sentiram em algum momento assim? Não, tipo, por nós, eu acho que a gente tentou sempre ser a mesma pessoa. Uhum... A gente costuma estar presente, né? É... Na vida das pessoas que a gente gosta. É isso mesmo. Então, eu acho que o sucesso independente do tamanho do sucesso pra gente acaba não contando, né? Isso é uma coisa que vocês sempre deram atenção. Muito. Ainda mais antes. Antigamente, até que a gente tá agora com o nosso... Nosso projeto de fazer o nosso novo DVD e tem muita história e a gente tá tentando vir com um documentário. Uma parada mesmo assim que a gente te falou. E a gente tem muito assim, hoje, as nossas fãs que eram meninas da nossa idade, que hoje estão com, né? A nossa idade. E mais com filhos. É que depende, né? Ah, e começou, mano. Acertou bem a nossa idade. A minha idade. A sua, né? Fala sucesso. Então, gente, eu vou... Não dá, acho que você está aí. Você que está aí, ó. É nessa câmera, né? É, meu. Aí, tá vendo? Só nós três. E assim acontece a nossa vida. Mas tudo bem, eu deixo quieto. Então, até esqueci que eu ia falar, mas eu não vou falar mais. Fala com os... A gente estava falando aqui um pouco sobre o início da história de vocês. E, poxa, eu acompanho todas as entrevistas, todas as histórias. Mas pra quem ainda não conhece, como é que é a história lá do Tio da Bala que pedia a Madalena e que ganhava? Vocês ganhavam? Nossa, é louco. Tio da Bala... Não, Tio... Era o refrigerante. É, meu. Era uma... Era duas garrafas de refrigerante. De Coca-Cola. Meu Deus. E ele tinha um problema com a Madalena, de verdade. Se ele ouvisse Madalena... É, eu acho que todo grupo ou todo cantor... Se não cantou Madalena, parceiro. Alguma coisa tá errada. Não, não tem como. Madalena, Madalena... Toca que ainda dá tempo, né? Toca que ainda dá tempo. Não tem jeito. E aí ele chegava lá, o Celso do... O refrigerante foi os meninos. E o negócio... O Tio da Madalena chegou. É muito bom, mano. Foi muito legal. Foi fases que aconteceram, né? Na nossa vida. Demais. Pô, da época de fazer duas entradas. Essas coisas, né? É a época do refrigerante. Então, o cachê nosso era o refrigerante. Nossa, tinha os refrigerantes, né? O X-Músico, né? Também. Vamos embora. A gente tinha um lugar que a gente tocava que tinha a cartelinha que era o lanche, refrigerante e batata. Era batata, refrigerante e o lanche. Aí você pegava um, pegava outro. Senão a gente tinha tudo junto, né? Mas várias fases passaram na nossa vida. Muito legal. Essas experiências, imagino eu, ajudam a calibrar todo tipo de público, né? Porque você vai desenvolvendo ali a habilidade, conhecendo o que funciona. Mesmo essa presença de palco que vocês têm, faz diferença isso, né? Essa quilometragem, né? Muito, muito, muito. Acho que tudo agregou na nossa carreira. Então, os erros também foram importantes pra gente, né? Porque a gente, dessa vez a gente não vai errar mais, né? Vou errar de novo. Vai errar de novo. Mas ali foi um acerto, né? É, então... E aí hoje a gente tem esse raciocínio, né? Do tempo que a gente viveu. Hoje todo mundo também é pai. Hoje todo mundo construiu a minha família. Então, tem todo esse processo na nossa vida, né? De... De... A gente ia lá atrás, falava, caramba, em 2000 a gente tinha... Eu tava com 20 anos, né? E aí o Thiago tava chegando também, saindo da adolescência. E foi um lance muito legal. E aí esses 15 anos foi, assim, um lance muito maravilhoso na nossa vida também, né? Viajamos o Brasil inteiro, saímos do país, primeira vez. Então, muitas coisas aconteceram através disso. Você tava falando o lance do celular, que o pessoal se comunica e tal. Vocês têm esse diferencial de estar atento ao que tá acontecendo. Isso fica evidente, inclusive, naqueles vídeos que viralizaram, né? A história lá do segurança. Você tava ligado no que tava acontecendo, nessa comunicação, olhar no olho. Não, mas esse lance meu até me impressionou. Depois o cara falou pra mim, você viu o que aconteceu? Eu falei, não, não. Porque eles já sabem que é um lance meu. E foi, assim, do nada. Porque a gente tava numa festa e isso daí já tinha feito quase mais ou menos um ano, né? A mais desse nosso vídeo. Já acontecia, né? É, então, já fazia um negócio e do nada, esse show foi gravado e esse dia foi muito legal mesmo. Pra gente foi, assim, normal. Que eu sempre, o Dudu vai lá e pega não sei quem e fala, Dudu, você é louco. Beleza. Só que aí, nesse dia foi normal. Depois que a gente foi ver que foi o show da Portuguesa, que a gente fez um show, que a gente foi lembrar e os caras falaram, lembra aí e depois virei. O rei do segurança, mano. Que maravilhoso. Que momento, assim, magnífico. Porque ele tava cantando de verdade. E como eu falei no show, as pessoas vão, tipo assim, o tio da barriquinha do Hot Dog gosta do Pixote, o outro também gosta do outro grupo, gosta, sabe? Mas o toque tá ali perto. E do nada ele tava cantando, mas ele tava trabalhando e cantando. Aí eu falei, amigo, falei, queridão, eu quero você cantar. Aí ele foi cantar, aí veio o chefe da segurança e tudo. Aí eu falei, não, vou descer aí. Foi aquele negócio, aquele away, foi maravilhoso. E até hoje as pessoas lembram desse episódio aí.